E agora eu estou aqui com o Renato Aguiar, vou conversar com ele contando sobre o ano de 2013, está no final já né Renato, terminando o ano, mas foi um ano repleto de grandes eventos, muita festa realmente que você realizou, não só em Ribeirão Região, mas em todo o Brasil, isso que é bacana, Renato Aguiar aí expandindo realmente, atendendo o Brasil inteiro, vários estados né, e também contar sobre o ano que vem já, diversas festas agendadas né, e sobre o lançamento do livro, então são três assuntos e falar também sobre alguns eventos que aconteceram nas últimas semanas, um deles foi muito bacana, que o programa Forma apresentou o pessoal de casa na semana passada, que foi a festa de final de ano, a premiação da Associação Elenco, que reúne aí os arquitetos, decoradores, designers de interiores e as empresas associadas, que foi realizado na Fazenda Santa Rita, por Renato Aguiar, um local também que vai receber muita festa em 2014, e também nós acompanhamos a entrega do hotel Mont Blanc Premium Flat, da construtora Pereira Alvim, que foi uma belíssima festa, então muita festa acontecendo né. É muito assunto junto né Fabinho, na verdade, começando de trás pra frente, assim como você disse, Mont Blanc, e é um prazer a gente estar com o Zé Roberto Pereira Alvim, com a Mara e família aí desde o começo. Hoje o que o buffet mais preza é essa fidelidade, essa fidelização né, do cliente. Então assim, são clientes fidelizados pelo Brasil inteiro, isso não é só Ribeiré, é uma região curta, primeiro que você tem aí Bebedouro, Batatai, Jabuticabau, Sertãozinho, depois a gente foi pro Noroeste, que né, Araçatuba, Prudente, São José do Rio Preto e por aí vai, e aí conseguimos Triângulo Mineiro, que isso também começou bem, Uberaba é muito forte, Uberlândia, e aí conseguimos atravessar os estados, aí foi Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, aí vem sul do país que a gente ficou super feliz, Florianópolis, Porto Alegre, Criciúma, enfim. A gente tem andado aí pelo país, 2013 foi um ano incrível pro buffet, a gente fica muito feliz, a gente estruturou com grandes eventos, hoje a gente tem uma parceria com a Iambi Morumbi, na área de gastronomia, a gente tem um chefe líder da Iambi, que é o Francisco Rebelo, que é um expert no assunto, um cara mega profissional, então assim, o buffet hoje ele não brinca, né, hoje ele vem de uma forma muito profissional, por isso a gente atingiu grandes nomes como Olavo Setúbal, como Abílio Diniz, enfim, a gente tem conseguido fazer evento, inclusive pra essas pessoas, fora esses clientes super poderosos que a gente tem em Ribeirão Preto. Então, inaugurando a novidade, no começo de março a gente inaugura o escritório novo, que tem uma cozinha modelo maravilhosa, é um projeto do Alexandre Calil de Sales, tá bem bacana, tá bem bonito o projeto, é uma cozinha incrível pra todo mundo visitar, o cliente que tá fechando festa, ele vai poder ver a panificação, a fabricação de massas, então assim, é um novo passo pra gente, esse escritório novo. Uma sala de degustação, a minha sala vai ser Perriejoê, eu sou embaixador da Perriejoê, que é um dos melhores champanhes do mundo, é o champanhe requisitado pela família real inglesa, pra você ter uma noção, né, do produto, e a minha sala vai ser toda Perriejoê, toda em rádica, brilhante, enfim, um projeto bem bonito do Alexandre. E, junto, a Belda Revide me deu uma super mão aí, terminando o livro, já vai pra gráfica agora, então em março a gente tá lançando, inclusive a Tássia Naves, que é a maior blogueira do país, ela vem pra Ribeirão pela primeira vez, pro lançamento do livro, o Fabinho vai estar lá filmando pra mostrar pra vocês. Só pra você teria com a Stephanie Nogueira, que é bem interessante, da Fazenda Santa Rita por Renato Aguiar, esse novo espaço, então assim, 2014, pra você ter uma ideia, a gente já tá fechando data agora só de novembro de 2014, o restante, todos os sábados já estão ocupados, nunca aconteceu isso na história, da gente, antes de mudar de ano, a gente já tá com a agenda de sábado fechada, enfim, isso é um excelente sinal. Então as novidades, literalmente, eu acho que é um ano, Fabinho, que eu só faço agradecer a Deus, né, a equipe, que realmente sempre incrível, as pessoas que tão comigo são muito fiéis, isso é uma coisa bacana, né, nós estruturamos e profissionalizamos, tudo que não era profissional no buffet, nós cortamos, né, então assim, hoje é só profissional que fica aqui dentro. com muita teoria em cima da prática, as pessoas perguntam sobre como é cozinhar, cozinha tem receita, não é improviso, né, isso existe, isso é como a doceira que às vezes me manda uma amostra, eu quero saber se ela, no dia que ela for entregar, se ela me entrega 4 mil doces do mesmo jeito. Então, esse é o nome do buffet, que eu faço o pato pra 1.200 pessoas e no outro casamento ele está exatamente igual, esse que é o X da questão, não adianta essa coisa de improvisar e cozinha minimalista é pra quem não sabe cozinhar, né, então assim, cozinha, quem sabe cozinhar faz comida de verdade, que é confit de pato, com caramelo de laranja sanguínea, cordeira provençal, bacalhau no tacho, que foi outro grande sucesso desse ano, né, essa comida no tacho, tacho de cobre, maravilhoso, comida de verdade, isso é, que é bacana. Então, só tenho a agradecer esse ano, foi maravilhoso, meu cliente, não só de Ribeirão Preto, como região, a gente fica muito feliz, já estava em Franca fazendo um casamento e as pessoas assim param, querem conversar, tirar fotografias, você sabe que você consegue levar, o nome Renato Aguiar hoje representa seriedade e representa hoje no país inteiro, uma coisa única. Sinônimo de qualidade realmente, né, sabe, todo mundo sabe o que você vai entregar, que é entregar qualidade, tudo bem feito, tudo de extremo bom gosto, né Renato? É, eu costumo dizer também que eu fico muito feliz que os pais das noivas são os que mais me indicam, né, então assim, eles olha, vai lá e resolve tudo com o Renato, fecha tudo com o Renato, que você vai ficar super feliz, entrega na mão dele, né. E no livro, realmente está lindo, chama Festas por Renato Aguiar, é um livro que eu conto algumas histórias ao longo desses 22 anos do buffet e que a gente vai mostrar 12 megas casamentos, né, nesse livro. Então assim, vale a pena, Marcio, a gente está aí lançando, vai estar em todas as livrarias, inclusive eu vou fazer também no JK em São Paulo, a gente vai fazer, o Fabinho vai estar lá cobrindo também a gente no evento. Oi Renato, muito obrigado, parabéns, realmente 2013, acompanhei muita festa, Renato Aguiar, casamentos aí até de parentes, primas, né, muitos amigos, a gente realmente rodou muito e viu que o Renato rodou muito pelo Brasil inteiro, parabéns, o nome de Ribeirão Preto sendo aí exportado e divulgado por todo o Brasil, sinônimo de qualidade realmente e de bom gosto, que é o Renato Aguiar entrega com as suas festas e desejo muito mais festas em 2014, muito mais sucesso, Renato. Agenda 2015 agora. Obrigado mais uma vez, parabéns. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, só entrar em contato com toda a equipe aqui do Bufê Renato Aguiar, Renato Aguiar Festas, aqui em Ribeirão Preto, para que sua festa saia tudo conforme você sonhou com a qualidade que o Renato sempre entrega e que é realmente carrega na história aí esse nome de qualidade de bom gosto. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.